Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam todos bem, com saúde e sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas aqui para mais um vídeo do canal. Então vamos lá pessoal, no vídeo anterior eu pintei para vocês o aspargo vassourinha e para fazer um buquê e hoje eu vou mostrar para vocês algumas ideias que eu fiz com ele pintado, porque às vezes a pessoa vê eu pintando ou ensinando a fazer, mas não vê nada pronto, aí fala assim, ah eu não vi nenhuma ideia, eu não sei como usar. Vamos lá? Mas antes de mais nada, deixa lá o seu joinha, se inscreve, deixa lá o seu comentário que é muito importante e bora que bora. Então o aspargo vassourinha foi o que eu ensinei a vocês pintar no outro vídeo, olha como ele fica. Então ele é muito bacana, porque dá para vocês usar no montão de coisa. Aqui eu fiz um arranjo, olha, arranjo num vaso que ficou lindo, aí eu usei essa pequena folhagem que eu adorei, aqui tem um pouco de palha, que eu também já tenho alguns vídeos aí que eu falo dela, esse arrozinho, os copos de leite que eu tenho um vídeo também que eu ensinei a fazer, um pouco do capim e o aspargo, para ele dar contraste de cor. Olha como ele ficou lindo, é um arranjo simples, mas ele é bem elegante para pôr no cantinho aí da nossa casa. Então essa é uma das primeiras ideias. O buquê que eu fiz ficou assim, ó, lembra que eu pintei para vocês? Aqui eu coloquei um papel, um pequeno laço, deixa eu pegar aqui. E olha como ele ficou lindo para a gente dar de lembrancinha, gastando bem pouco, mas que ficou bem bonito. Essa é a segunda ideia. E a terceira ideia é para quem trabalha com lembrancinha. Olha só que graça que fica o mini buquê, olha, com chocolate. Aqui eu fiz um dizer assim, ó, quem planta amor colhe felicidade. Aí eu peguei um papel craft, fiz esse acabamento aqui, ó, como se fosse um cone. Aqui na parte de cima eu coloquei o aspargo, um pouquinho de dedinho de anjo, um chocolate e olha que lembrancinha mais charmosa, gastando super pouco e que fica bem bonito. Olha só que graça. Tá certo, pessoal? Mas isso é só três ideias que eu trouxe para vocês, mas dá para fazer muito mais. Porque o aspargo, ele é lindo, combina com tudo e dá super certo. Então é isso, pessoal. É um vídeo bem simples e rápido. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo.